Beleza, sou o Murilo da Guiar Rebox, vou apresentar aqui o Coruja 3.0 Esse pra 5 pessoas, hein? Vamos dar uma espiada? Será que é mesmo? Vou mostrar pra vocês esse aqui que vai pro Maranhão Ah, bem longe, né? A conexão do Brasil, o Brasil é muito grande Mas a interação com as pessoas é muito legal E esse aqui, mesmo sem ter vindo na fábrica, vai estar recebendo lá no Maranhão Aguarde aí, tá chegando lá pra vocês um trailer Coruja 3.0, vamos dar uma conferida? Neste trailer, uma caixa d'água embaixo, a bomba elétrica que fica dentro das tulhas ali, certo? Vou mostrar pra vocês aqui, já vou abrir a portinha E nós temos aqui nessa situação o banheiro O banheiro, vou entrar aqui pra demonstrar pra vocês O banheiro fica nessa parte, posso virar o chuveiro E já tomo um banho aqui mesmo, né? Posso abrir os braços aqui, bem legal Tem ralo ali, nessa situação temos a caixa servida também Que é a água da pia e do ralo Bem interessante, bem legal Neste aqui, que é o convencional, que sai de linha É o aquecedor de passagem elétrico, né? E o porta-pote também Porta-pote você senta aqui, fica com as pernas para frente, certo? E ainda mais, temos aqui o conceito aberto Onde você tem acesso para a pia e para o fogão também E quando estiver aberto, tem um acesso à visão completa Então pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o nosso dinete Que é a mesa que vira cama Nossa mesa é articulada Tem várias posições aqui, onde você pode ter um espaço mais diatrado Que é se esticar Muito bom, super confortável o nosso quarto aqui Então ele tem três janelas, né? Ventilando bem assim o ambiente mesmo Onde você não esteja com o ar-condicionado É super bom, confortável e bem tranquilo Temos aqui nas janelas, então, a parte de cortinas Onde você pode fechar aí Fechar um ambiente mais agradável Vou mostrar pra vocês, vou marcar a cama aqui Você baixa o primeiro nível Depois Então, de meti aqui botando essas almofadas aqui Temos aí montada a cama Nossa cama tem 1,30 por 1,92 Eu tenho 1,80 Vou deitar aqui e demonstrar pra vocês como é que fica Bem tranquilo Bem suave, bem confortável aí Beleza? Vou mostrar pra vocês agora Como fica o ambiente Com as cortinas fechadas Vou fechar ele aqui Vou fechar o quarto de casal Para ter mais privacidade Certo? Aí estamos com o quarto fechado E a privacidade Um casal bem tranquilo Bem confortável Um espaço bem bacana E neste trailer tem um especial Bora lá dar uma conferida Vamos ver quantos mais está a dinheirinha Estão saindo aqui Do quarto de casal Tem espaços legal Vou demonstrar aqui então pra vocês Como é que fica E quantas pessoas caem Vamos lá Paga Uma criança Vamos lá Um adulto Cabe aqui O espaço E o grande A extensão Para caber Para mais uma criança Essa aqui Então seria um adulto Uma criança E mais uma criança Ou seja São 5 pessoas Um espaço bem confortável Bem bacana E bem legal Então pessoal Para finalizar Vou baixar aqui de novo Para mostrar para vocês Que é fácil Baixou O beliche também Mostrar para vocês Como fica aqui No formato Sofá Tão prático E fácil De montar Desmontar Aqui o beliche Sofá Aqui temos o fogão Onde você pode Cozinhar aqui por cima Certo A pia ali Micro-ondas também Zero bala 20 litros Fica como opcional Certo E aqui nós temos Um caixote Que é o caixote Está saindo de brinde Para os clientes Para quando o conceito Está aberto Ter mais Acesso aqui Também no fogão Na pia E tudo mais Também temos Essa mesinha auxiliar Que ajuda bastante Na hora De fazer aí As refeições Ter um Um auxílio para a cozinha No conceito aberto Também podendo ser Fechado de lona Então Quero pedir para o pessoal Já curtir Compartilhar aí Entra lá no Instagram Estamos mostrando Algumas coisas Dos bastidores Também Mande sua pergunta Coloque aqui nos comentários E bora lá Nós vamos entregar Isso aí agora Certo E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E dizer que a gente ficou muito feliz. O trailer realmente atendeu as nossas expectativas. Meu nome é Pedro. Eu sou o pai do Pedro que entrou em contato com você a respeito do trailer. Eu quero lhe dizer que pesquisei na internet. Mas o que mais eu identifiquei foi com o Águia. Estou muito satisfeito. Já fiz uma viagem nele de São Luís para cá. Estou pensando de ir agora ao Piauí e ao Ceará. Essa aqui do lado da minha esposa. E ela vai dar também o que ela achou do trailer. É, gostei muito. Estou muito feliz, viu, Murilo. E está além da nossa expectativa. Ah, Maria, fiquei feliz demais. Agora estamos ansiosos pela primeira nossa viagem. Que vai ser uma viagem muito confortável. Porque ele é bem confortável. Nós estamos pensando em fazer a nossa viagem para o Maranhão, Piauí, Ceará. E o Brasil lá fora, por aí. Se Deus quiser, futuramente. E porque você sabe que ele aqui é bem confortável. Vamos fazer viagens ótimas, maravilhosas. O nosso Corujinha é... 10. Show de bola, viu? Vamos, Murilo. Eu quero te agradecer e dizer E o serviço da sua empresa é muito bom. A qualidade do serviço é muito boa, tá? Um abraço.